Bárbara do registro aqui Tiago, arrumando a pia, comendo bolo, nada com sal. E agora? Tô bom. Tô pegando tipo a minha mão, viu? Não, sua mão não dá pra... faz de novo. Faz a mão. Não, não dá pra ver você tomando nada, só me pega. Só te pega? Abaixar mais. E agora? Vai, coloca o seu monte. Agora dá. Só que não dá pra ver que você tá bebendo. Ah não, não dá, porque tá na barriga. Não dá pra ver que você tá pegando. Matinha, pensei que ia dar mais aí pras... Já tem uma. Aí a outra vem junto, na hora que eu vim, ela já veio. Vai deixar pra galinha, não? Tá mais velho, eu falei pra galinha. E você tem que comprar a menina das galinhas. Calma, chefe. Aqui. É. É. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL